Gente, ele tá no barquinho. Deixa eu colocar ele no barquinho. Gente, tô aqui com o Luke na piscina. Ele tá dentro de um barquinho inflado. Então vamos lá dar uma foto. Gente, tô aqui com o Luke na piscina. E a gente já tá aqui, né? Vamos dar uma foto pra ele. Olha aqui, o Luke na piscina. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tchau.